Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vim aqui fazer uma limpeza de pele. Na verdade, eu perguntei lá nos stories, eu falei, galera, tô indo lá na GBA e Fiche. Quem me segue lá no Instagram já sabe, né? Que eu venho direto aqui na GBA e Fiche. Aí eu fiz uma enquete e perguntei, vocês querem que eu grave um vlog sobre limpeza de pele ou carboxoterapia? E a maioria, ó, tá aqui na tela, a maioria escolheu o que era pra eu gravar a limpeza de pele. Então, eu vim aqui, ó, a Gabriela, a Gabi tá ali, e aí a gente vai fazer uma limpeza de pele, que além de limpeza pra tirar os cravos, né, sabe como é que é, o nariz fica cheio de pontinho preto, aqui no cantinho. Na última vez que eu fiz, a Gabi quase me matou aqui, ó, no cantinho. É aquela dor brava, ela tá sem graça, gente, mas ela não é assim não, tá? Deixa eu parar de gravar ela, que eu acho que ela vai ficar mesmo sem graça. E aí, além dos pontinhos também, aqui, ó, sabe, ficam os poros abertos, pelo menos em mim fica. Tem gente que fica aqui, também no meio da sobrancelha, às vezes, não é? E aí, a limpeza de pele no final, ela vai fazer um peeling, que é pra fechar... Tô falando besteira? Não. Se eu falar besteira, sempre falo, hein? E aí é um peeling pra poder fechar aqui os poros. Gente, olha só, eu tô olhando pra cá, mas eu sei que a câmera é aqui, aí releva que eu tô gravando com o celular. E aí, aqui, ó, pra fechar os poros e também pra suavizar a linha de expressão, sabe como é que é? A idade chega pra todo mundo e a gente tem que começar a se cuidar desde novo, porque depois que já virou maracujá de gaveta, já era, né? Ah, é? Aí não dá. Então, vamos lá, eu vou deitar ali e a gente vai fazer o procedimento e conforme ela for fazendo, eu vou mostrando, eu só queria abrir o vídeo assim, porque depois ela bota uma toalha na minha cabeça, o negócio fica bem tenso, mas vamos lá que eu vou mostrar como é que é essa limpeza de pele aqui. Eita, acho que tremou um pouco, hein? Mas vamos lá. Já tô aqui com essa toquinha aqui, sinistra. E aí, galera, só uma observação, tô sem camisa porque antes... Não, eu tô com roupa, tá? É só sem camisa porque antes ela... A Gabi falou de uma drenagem no rosto que eu não conhecia e ela fez a drenagem aqui. Mas se vocês quiserem, depois que eu posso fazer um vídeo falando só da drenagem, que ajuda na papada, afina a nariz, mas aí vai ser um papo pra outro vídeo isso aí. E aí a gente começou aqui, a Gabi tá limpando, não é isso? Isso. Fala, Lu, antes você tinha falado da barba. Quem tiver barba, não tem problema, né? E quiser fazer limpeza de pele. Não, não tem problema. A gente só não consegue aprofundar tanto onde tem barba. Mas a gente consegue fazer a limpeza, sim. Ah, e tem gente, às vezes, que tem barba e tem os poros bem abertos aqui em cima, né? Sim. E aí é bom que o peeling, o restante das coisas que você vai fazer depois, vai dar uma ajudada a fechar ali os poros. Então, pra você aí que tem barba, sabe que eu tô no projeto aqui da barba, hein? Tô usando minoxidil. Eu vou deixar até o vídeo aqui em cima com o diário do minoxidil que eu tô usando. Agora eu vou passar a máscara pré-peeling e esfoliante. É, a máscara pré-peeling e esfoliante. Gente, tô igual uma cozinha. Pra quem não conhece, esfoliante, galera, é um creme, alguma coisa, né? Que tem tipo um... Uma areinha. Uma areinha, né? Esfoliante caseiro é mel e açúcar. Ih, ó, galera, ficou a dica aí. Pra quem quiser fazer em casa, mel e açúcar vai dar... Quase... Não o mesmo efeito, né? Mas vai ser esfoliante também. Ó, gente, ela já passou no rosto inteiro. E o dente chega de cavarela. E aí ela tava falando que esse esfoliante, ele é físico e químico. Gente, olha isso. Parece até que meu trapézio tá grande. Mas tá não, gente. É gordura mesmo. Tá imprensando aqui na cama. Eu tô olhando aqui... Caraca, parece que eu tô gigante, mano. Não tô, não. É... O que eu tava falando? Ah, tá. Aí ela falou que esse peeling aqui é peeling físico e químico. Físico porque ela ficou, né? Ela ficou esfregando. E o químico que agora fica cinco minutos, né? Ele vai ajudar as células mortas a retirar todos, né? O que o físico não fez. Aí ele vai fazer quimicamente. Quimicamente. E a pele fica mais fina por conta disso. Eu achei legal que em casa, quando eu passo o nariz, eu passo tipo só assim, né? E eu tô vendo que ela passou até na ponta, ó, gente. Tá vendo? Arde, mas arde bem pouquinho. Mas não arde muito, não. Então, segue o baile. Daqui a pouco eu volto aí com o rosto limpo. Tirou tudo já. E já deu até pra sentir que a pele ficou um pouco mais fininha, né? Só com aquele... Sim. Aí agora você tá usando... Creme emoliente pra ajudar na extração. Ah, ele ajuda a amolecer ou... A amolecer. Ele dá uma amolecida na pele e nos comedões pra gente extraí-los. Comedão é cravo, né? Isso. Tecla SAP aqui pra galera. Sacanagem, gente. Ele tem um cheiro diferente, né? Eu não tô conseguindo identificar o cheiro. Ele tem camomila. Hum, é verdade. Lá no fundo tem mesmo. Galera, agora ela botou esse algodão. O algodão tem alguma coisa? Prita, pra também amolecer. Ah, tá. E aí tá com vapor aqui. Gente, no vídeo eu acho que não deve tá aparecendo vapor. Mas eu aqui tô vendo... Tô vendo um vapor aqui. Tô vendo não, né? Tá vendo um vapor. Valorizando vapor. Olha só, eu cuspi até o negócio. Caramba, peraí. Tô comendo algodão. Agora eu vou ficar aqui igual uma múmia. Aí quanto tempo que fica essa... Dez minutinhos. Gente, aí agora já acabou. Passei dez minutos com vapor. E aí agora você vai tirando e vai... Mostra a paradinha. Que negocinho que você usa pra... Extrator. Extrator. Ah, e aí você bota a... Assim. E aí ele pula. Bem melhor que ficar aquele negócio assim, né? Gostou, né, gente? Que aquele negócio assim. E esse aí não deixa roxo, né? Não fica, tipo... Não deixa tão marcado. Verdade, não fica não. Porque eu já fiz a outra vez que eu fiz. Essa é a segunda vez que eu tô fazendo com a Gabi, gente. Da outra vez eu não fiquei nada marcado. Eu lembro de às vezes fazer e ficar com a ponta do nariz meio vermelha. Não ficou nada. Ficou tudo de boa. E é isso. Na testa, gente, eu não costumo ter muita coisa. Porque, né, vocês já sabem. Eu usei o Alcutan, então não tem muita espinha. É mais cravo mesmo que aquelas massinhas, sabe? Que dá mais em volta do nariz e tal. Eu até tava na outra vez. Tinha na testa, né? É, tinha bastante até. Mas tem que uma semana... Quinze dias, não tem que eu fiz? Foi, acho que é. Essa aqui é uma das piores horas, tá? Só pra ficar registrada. Nesse momento... É a hora que a gente pensa assim... Por que que eu tô passando por isso? Mas vale a pena no final. É esse cantinho ali. É o cantinho e a ponta do nariz, né? O pessoal costuma reclamar com você, mas da onde? Desse cantinho do nariz e perto dos lábios. Até que perto da... Mas é porque eu não tinha muito, né? Mas aqui no cantinho do nariz dói um pouquinho, galera. Mas vale a pena. Bom... Tirei 10, foi muito. Ah, ouviram, né, gente? Tinha nada, tava tudo em dia. Mas também foi porque tem 15 dias que eu fiz. E aí agora a gente vai fazer o peeling. Lembrando, galera, que eu tô fazendo duas coisas diferentes, tá? Limpeza de pele é uma coisa, peeling é outra. Então não confundam aí. Eu sei que o vídeo é sobre limpeza de pele, mas, né? O peeling tá aqui e a gente adianta e mostra tudo de uma vez só. E aí o peeling que a gente vai fazer é qual? De ácido glicólico. E ele vai fechar... Ele é bom pra fechar os poros e a questão da... Das linhas de expressões. Amenizar, né? Ameniza, isso. Então, partiu o peeling agora. Ele é conhecido como peeling químico também? Ou é um tipo de peeling? É um peeling químico, isso. É porque tem aqueles peeling, né? Diamante, sei lá o quê, né? Que é mecânico, isso. Esse peeling químico. Ele age na primeira camada da pele, não foi isso que você falou? Isso, ele age descamando a primeira camada da pele. Ele tem aquela ação anti-idade, né? Que é dar uma suavizada nas linhas de expressão. Isso é bom, isso é bom. Ele regula também a oleosidade da pele. E aí ele melhora o aspecto porque tira a primeira camada, né? Isso. Aí nasce a pele, né? Aí fica aquele bundinho de neném. Tá vendo, gente? Por isso, então, tem que usar o protetor solar. Eu já uso, vocês sabem, eu já falei aqui. Mas aí, gente, eu tô espantado que eu fico olhando ali. Parece que o meu trapézio tá gigante, mas é porque tá imprensado. Voltando. E aí é por isso que tem que usar protetor solar, gente. Porque senão, né? Vai dar ruim. Porque a camada, vai tirar a primeira camada, a pele vai ficar mais fina. E aí, então, tem que usar o protetor solar. E aí, em quanto tempo agora? Você passou, Fio, quanto tempo com isso aqui? Fica 10 minutinhos. Gente, agora tirou o ácido. Eu esqueci de mostrar tirando. Mas aí, a gente, agora a Gabi tá passando... Eu esqueci. É o que mesmo? Máscara. A máscara. Isso, de argila branca com ácido glicólico. Pra ajudar e potencializar a ação do peeling. Olha, geladinha. Eu nem falei. O peeling, gente, tem um cheiro bom. E essa máscara também tem. Então, é isso. Aí você vai passar e aí eu fico quanto tempo com essa máscara? De 5 a 10 minutos. Entendeu, né, gente? Tem que vir com tempo. Porque é tudo de 5 a 10 minutos. É tudo de 5 a 10 minutos. A gente ficou aqui falando da vida dos outros. E a gente esquecia. Eu esqueci quase de mostrar tirando. Mas dá pra tirar o finalzinho, né? E agora que você vai tirar, a gente vai fazer o que agora? Agora eu vou passar um tônico e vai pra casa. Ah, então agora praticamente acabou, né? Acabou. Acabei. Agora ela já passou o tônico. Cara, deu maior diferença, né? Eu não sei se vocês repararam, mas o meu rosto tá um pouco mais fino. Porque ela fez uma drenagem no rosto. Mas eu não vou mostrar nesse vídeo, não. Vou deixar pra mostrar num outro vídeo. O dia foi tão corrido que não deu tempo de eu almoçar. E eu ainda tô aqui, ó. Assaltando o cookie da Gabriela. Porque eu fui levantar. Foi dando uma tonteira. Quase que eu fui de cara lá no espelho, ó. Caraca, eu não conhecia esse aqui não, hein? Copa caramba, gostei. Mas aí deixa eu falar, gente. Quando eu falei que ia gravar o vídeo aqui. Falando da limpeza de pele. Ou dos procedimentos. Vocês ficaram pedindo pra eu falar os preços. Ah, não, Thiago. Tem que gravar, mas tem que falar preço pra ficar completo. E aí é o seguinte. A limpeza de pele... A Gabriela tá ali. Se eu falar besteira, você me fala aí. Tem a limpeza de pele superficial. Que é 120. A limpeza de pele profunda. Que foi ela que ela fez em mim. É 200. O peeling é 180. Mas tudo isso tem o cupom... Pera aí, gente. Mas tudo isso tem o cupom de 20% de desconto. Se vocês quiserem vir aqui. Eu vou deixar o cupom aqui na tela. E vai ficar na descrição do vídeo também. E aí vocês vêm aqui... Só vocês virem aqui. Dá esse cupom. Que é Thiago20. Não é isso? E aí você tem 20% de desconto em qualquer procedimento daqui. Galera, a limpeza de pele é tão boa. Que assim, eu fiz tem 15 dias. E hoje eu voltei pra fazer de novo. Praticamente não tinha nada, né, Gabi? Tava... Ela só encontrou algumas coisas aqui no nariz. Então assim... Claro, você vem aqui. Faz a limpeza de pele. Tira o grosso. Ela até perguntou. O que você tá fazendo em casa? Que não tem quase nada, né? Mas aí você tem que fazer também em serviço de casa, né? Você chegar, não lavar o rosto. Bem que eu não fiz. Eu não passei esfoliante no rosto. Mas eu tenho o costume de fazer. Embora eu não tenha feito dentro desses 15 dias. Mas é isso. Você faz a limpeza de pele. Tira o grosso. Mas aí em casa você vai fazendo a manutenção, né? Usa protetor solar. Aquela coisa toda que a gente... Que eu já falei aqui no canal. Esse cupom aqui que eu dei de 20% Ele é acumulativo, né? E tinha... Teve um mês que tava com uma promoção aqui de 50%. Aí você tinha a promoção de 50%. Mais os 20% do cupom. E aí, cara, ficava a promoção de 70%. Aquele mês foi sinistro. Então, é isso. É só você entrar em contato com a clínica. Vou deixar aqui embaixo o Instagram deles. O telefone também. Enfim, gente. É só entrar em contato. Fica aqui na barra. Fui. Não esquece de curtir o vídeo. Se você não curtiu ainda. Se inscreve aqui no canal, gente. Dá uma moral. Só pra você se inscrever aqui. E tô indo. Até o próximo vídeo. Dá tchau aí, ó. A Gabriela botou o óculos sinistro. Só pra falar com vocês aí. Dá tchau. Gente, ela é assim. Mas quem vem aqui ao vivo sabe que ela não é nada assim. É que quando liga a câmera, ela fica com vergonha. Mas é isso, gente. Tchau. Deixa aí. E se inscreve. Se inscreve no canal.